Olá pessoal, eu sou o Otavo Lopes e hoje no TechWord você vai conferir como vincular o Instagram comercial ao WhatsApp Business. Hoje o tutorial do TechWord vai te ensinar a você estar conectando essas duas plataformas comerciais aí juntas para você entregar uma nova opção de comunicação aos seus seguidores. Então, confira no TechWord! Antes de começarmos a se atualizar aqui com o TechWord, já quero convidar você a já deixar sua reação desde o início, compartilhar para os seus amigos também se atualizarem e já seguir o nosso perfil, seguir o TechWord para você se manter atualizado com os nossos vídeos. Como vincular o Instagram ao WhatsApp? Como vincular o Instagram comercial ao WhatsApp Business? Depois de atualizar o seu aplicativo Instagram, abra o app da rede social e clique no seu avatar no canto inferior direito. Depois no seu perfil, você vai clicar em editar perfil. Role a tela do celular para cima e clique em opções de contato. Agora selecione a opção telefone comercial WhatsApp Business com a logo do aplicativo ao lado direito. Na próxima tela você precisa selecionar o número do seu WhatsApp Business na chave ao lado direito, ou você também pode adicionar o número abaixo. Depois clique em enviar código no botão logo abaixo azul. Então você precisará acessar a sua conta do WhatsApp Business e receber o número enviado pelo aplicativo para marcas, pelo Facebook Business. E depois é só você adicionar ao seu Instagram comercial. E pronto, as duas plataformas foram conectadas. Pronto, agora que você sabe como conectar o Instagram comercial ao WhatsApp Business, é só você seguir o passo a passo para você vincular essas duas plataformas comerciais liberadas pelo Facebook. Essa foi mais uma edição do TechWorks. Agradecer a sua presença até aqui no final do nosso vídeo e lembrar você de não esquecer de deixar sua reação, seu comentário também sobre o nosso vídeo e compartilhar para os seus amigos, para eles também aprenderem e também se atualizarem conosco. Depois segue o nosso perfil, segue o TechWorks para você estar recebendo nossos vídeos publicados nas redes sociais e se manter atualizado sobre a tecnologia. Muito obrigado e até o próximo vídeo. TechWorks, a tecnologia está aqui! A gente vai ver o nosso conteúdo aqui no final do nosso vídeo. Vamos ver o vídeo aqui no final do nosso vídeo. Viva o nosso vídeo. Tchau! Amém.